A casa do Kiko Pode ficar quadrado, quadrado, quadrado De inveja, eu tenho uma casa E não te convido Tô indo até a venda pra comprar um pirulito e não vou te dar Com que dinheiro você vai comprar um pirulito? Não interessa pra você, palhaço Kiko, do que você tá brincando? Kiko, você não se lembra que nós combinamos de brincar de casinha? Sim, foi em casa buscar pinhas Kiko, lembra que você faz isso pra não tirar nada de dentro de casa? Claro que não Eu já lembrei você Pois você é cara de pau O meu pai falou pra não pegar a cadeira hoje de manhã Não falou que não podia pegar de manhã Vai logo buscar essa cadeira Kiko, que olha E eu não vou te dar Mas eu também nem me importo Porque eu não vou te chamar pra brincar de casa Caraca, eu tinha garro pela cabeça Caralho, chavinho, não Não, chavinho, não Não faz isso, chavinho, não, não Por que me prenderam? Quero ver meu advogado Eu quero Ser gay Tô forte de quem? Kiko, ainda quer brincar de casa? Kiko E olha o que minha mãe me deu pra fazer minha caminhada? Que bosta Quero um Eu quero outro E você quer outro? Chas, você vai devolver meu travesseiro ou não? Nunca Me dá meu travesseiro? Só dou porque eu sou um Vão da morte Você vai dar o travesseiro? Travesseirada Sim Você é a mesma coisa Me permite? Que bosta, hein? Não se deve bater nas mulheres Mas basta Eu não queria ser Poxa